Fala, nossa chasqueira! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um corte que é o assado de tira. Pra quem não conhece o assado de tira, é um corte que vem da costela do animal, do dianteiro. Muito estilizado pelos nossos amigos, os argentinos e os uruguaios. Eu comi bastante lá na viagem ao Uruguai. E é um corte muito saboroso, porque vem da costela, tem bastante gordura, gordura entremeada. Aqui tem uma peça super bonita, tem bastante gordura entremeada. Então a gente vai ter bastante sabor aqui e bastante suculência também, né? Quando a gente fala de carne com sabor, geralmente a gente tá falando aí de cortes com osso, de cortes com gordura. E o assado de tira traz tudo isso. Então primeiro a gente vai selar na ch... Peraí que tá morrendo aqui. Então primeiro a gente vai selar ela na chasqueira, tá? E depois a gente vai fazer um outro preparo. Eu vou cozinhar depois ele com cerveja preta e batatas e alho. E vai ficar bom demais, gente. E a costela de tira é um corte que vem das quatro primeiras costelas do animal. Então seguindo aquela linha lá de testar receitas novas, estou aqui com vocês e vamos fazer tudo junto. Prontinho. Vamos levar pra chasqueira, dar uma seladinha e a gente prepara o resto dos alimentos. E aí a gente faz o resto da preparação. Vamos lá? Pra fazer o resto da preparação, eu vou criar um caldo, vou criar um molho. A gente vai colocar a cerveja. A gente vai colocar a cerveja preta. E eu vou colocar também dentes de alho. Então aqui eu tenho uma cabeça de alho descascada. Certo? Cebola, cenoura, manteiga e um pouquinho de farinha pra dar liga ali, pra ficar mais cremoso esse caldo, esse molho que a gente vai usar depois. Então a cebola a gente não precisa cortar ela em cubinho, vai assim grosseiramente. Eu vou usar duas cebolas. E agora a gente vai cortar o assado de tira. Então eu só selei ele. Ó, ele ainda está mal passado por dentro. E a gente vai cortar em pedaços, porque a gente vai fazer um guisado agora. Guisado é uma cocção lenta, com alguns legumes, temperos. Mas sempre com líquido. Então por isso que vai entrar aqui a cerveja. E aí eu tenho uma panela lá na churrasqueira. Ela já está esquentando, já deve ficar quente. E eu vou colocar uma porção generosa de manteiga. E aí eu vou colocar a farinha. A gente vai engrossar esse molho. E depois colocar os outros ingredientes. Vamos lá? E o roux a gente joga a farinha. E mistura imediatamente com a manteiga. Agora eu vou juntar a cerveja preta. Cerveja preta, tá gente? Não é mal bebê. Vou colocar o assado de tira. E a gente coloca a cebola. o alho, a cenoura e batata bolinha. E aí eu vou colocar a folha de louro, que eu gosto muito. pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de água também para cobrir. E aí a gente fecha com papel alumínio. Olha só, ficou uma horinha ali na brasa. Tá bonito isso aqui, hein? Vamos tirar as costelas. O assado de tira. Batatinha. Tá bem cozidinha, ó. E aí a gente pega esse caldinho aqui, esse molho. Gente, tá macia, tá saborosa, tá uma delícia. A batatinha a gente pega, ó. E chucha também no molho. Então é isso, gente. Muito além do churrasco, né? A gente usou um corte tradicional de churrasco, de assado. E olha só, meu, como é delícia, gente. Vocês têm que fazer em casa, porque tá divino mesmo. Esse caldinho aqui, ó, você pode coar e guardar também na geladeira, tá? Ele vai durar aí durante duas semanas tranquilamente. Você pode reduzir ele também para deixar ele mais espesso. Pode molhar o pãozinho aqui, você pode... Bem, só não joga esse molho fora, pelo amor de Deus, gente. Tá bom? Então é isso aí, gente. Espero vocês. Até a próxima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.